Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo webinar do ciclo de webinars Arquivo.pt Competências Digitais para os Mídia, promovido pelo Aveiro Media Competence Center para apelar à comunidade ligada aos mídia para esta temática importantíssima da preservação digital dos conteúdos preservados na web, por isso o Arquivo.pt apresenta com muito gosto este ciclo de webinars e só para recordar onde já vamos no nosso processo, tivemos o primeiro webinar no passado, dia 24 de março, em que o nosso gestor Daniel Gomes mostrava como o arquivo é de facto uma ferramenta imprescindível para os profissionais utilizar no seu processo de trabalho disponível para a comunidade, para todos os cidadãos, portanto é uma estrutura que é de aproveitar este arquivo.pt que tem conteúdos preservados da web portuguesa desde 1996. Portanto, passado este primeiro webinar em que vimos como é que funcionava, vamos passar ao segundo webinar que é muito interessante porque por vezes só abordando certos assuntos em determinados contextos é que temos atenção para esses aspectos, neste caso é bem publicar para bem preservar. publicamos na web, em sítios web e a nossa preocupação e muito bem é que eles cheguem às nossas comunidades, ao público-alvo e deixamos para trás, para segundo plano, a perspectiva da preservação. Então o que é que acontece? trabalhamos muito para a publicação e passados alguns anos pouco fica registrado acerca do nosso trabalho porque acabámos por publicar de uma forma que depois não é preservável. É deste que vai tratar este webinar. Depois no terceiro webinar vamos ter uma parte técnica, mas interessantíssima para quem tem curiosidade de saber como explorar de forma automática todo este manancial que o arquivo tem, 32 milhões de sites, portanto e é um webinar que mesmo para quem não é técnico é interessante, vale a pena espreitar de que se trata. Por vezes nas equipas com que trabalhamos há sempre alguém que é da informática e pode ajudar-nos. Este webinar vai ao próximo, será no dia 4 de maio e é sobre as interfaces automáticas, portanto as chamadas APIs. O arquivo tem várias APIs que permitem criar produtos novos a partir da informação preservada e portanto criar aplicações, serviços, exposições, coisas interessantíssimas. Finalmente o quarto webinar, já é no mês de junho, em que se mostra como utilizar algumas ferramentas para gravarmos nós próprios nos nossos ambientes sem dependermos de ninguém os conteúdos que nos interessam e até fazermos o nosso próprio arquivo da web. Eu vou continuar esta pequena introdução enquanto mais algumas pessoas vão chegando, dizendo que todo este conteúdo resultante dos webinars, os slides e os vídeos, já está disponível no site informativo do arquivo. se escreverem em arquivo.pt notícias e vão encontrar uma página onde nós vamos agregando e lá colocando as informações e o material que formos produzir neste ciclo de webinars. No final vou dar-vos este link para nos poderem ajudar e já aprendemos algumas coisas com as sessões que fomos fazendo e vamos escutando as vossas opiniões com uma avaliação. Quero destacar um aspecto destes webinars. Quero destacar este ano, temos o prémio arquivo.pt de 2023 e este webinar surgiu de facto nesta cooperação com a AMCC para divulgar também esta iniciativa que é para colocar mais pessoas a utilizar o arquivo.pt. Este prémio foi criado já em 2018, este ano já a sexta edição, mas este ano um destaque a fazer é que a AMCC criou uma menção honrosa para trabalhos feitos, e que vão concorrer a este prémio, feitos utilizando os sites dos jornais centenários. Como sabem, em Portugal temos 40 títulos de jornais centenários ativos, que ainda continuam a editar, que ainda têm os seus sites ou canais na web. E, portanto, essa lista de websites foi nos dada pela Associação Portuguesa de Imprensa e já está publicada para quem quiser ter acesso e saber quais estão neste portal, colocámos lá no Dados.gov, o portal de dados abertos da administração pública. Podem descarregar aí o Excel e ver imediatamente os títulos dos jornais, já com os links para as versões preservadas e, portanto, só para recordar-vos e para também promoverem, dizendo que é possível criar trabalhos para concorrerem ao prémio, falta um mês, mas no mês dá para fazer muita coisa, estudos ou aplicações sobre os jornais centenários. Finalmente, vamos então aqui à nossa sessão. Hoje, o nosso orador é Pedro Gomes, o engenheiro Pedro Gomes, que é, no arquivo, o responsável pelas recolhas que o arquivo.pt faz da web portuguesa. Como sabem, de outra vez falámos um pouco sobre isto, nós recolhemos três ou quatro vezes por ano, portanto, num ritmo trimestral, três vezes, pelo menos, os sites que terminam em .pt, na web portuguesa. Nós recolhemos outros sites em língua portuguesa, desde que nos digam que eles existem, quando terminados em .com, .net e outros domínios, e outras colações especiais. Quem é que trata disto, quem é que está do outro lado aqui a garantir que as coisas correm o melhor possível, a fazer correr estas peças de software que vão de servidor em servidor, este scroller, como nós sabemos, para recolher os conteúdos da web, é o engenheiro Pedro Gomes, que já trabalha connosco há algum tempo e que é a melhor pessoa para dizer como é que os sites idealmente deveriam ser para nós conseguirmos recolhê-los. Porque, às vezes, os sites são feitos de uma maneira, usam tecnologias, ou às vezes na maneira de publicarmos nos sites. Fazemos certas coisas que depois não resultam quando se trata de preservar. Portanto, Pedro, começo a agradecer-te também a tua disponibilidade para estares cá hoje. vou passar-te a palavra e vamos escutar as recomendações para sabermos como bem publicar para assim preservarmos melhor. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Então, eu hoje aqui venho aqui falar-vos do módulo B, que é o módulo de bem publicar para bem preservar neste ciclo de webinars e queria começar este módulo fazendo um resumo do primeiro módulo que foi dado pelo Daniel Gomes, o gestor do arquivo.pt. Cerca de 80% das páginas web desaparecem ou mudam passado um ano. Como cerca de 80% das páginas web desaparecem, nós temos que combater esta perda de memória que acontece bastante rápido. Então, como existem também sítios onde nós preservamos o conteúdo em papel, que é o caso das bibliotecas e da Torre do Tombo, também é necessário haver uma infraestrutura que preserve a informação online. E para isso é que foi criado o arquivo.pt e para isso foi criado o arquivo.pt. O nosso foco no arquivo.pt é preservar a web portuguesa e sites de interesse nacional, como casos.com, .orgs e .eu mas particularmente também temos um foco enorme em preservar conteúdos de investigação. Como quem já utilizou o arquivo sabe, o arquivo.pt tem a funcionalidade de fazer pesquisas por texto em que é muito parecido às pesquisas do Google, em que a pessoa pode pesquisar um conjunto de palavras e tem um conjunto de resultados com o URL que está nesta página, o título e um pequeno resumo da página. Para além da pesquisa de páginas, também temos a pesquisa de imagens em que neste caso a pesquisa é José Saramago e conseguimos ver diferentes imagens de diferentes fontes noticiosas como também podemos fazer uma pesquisa por histórico do endereço Neste caso eu usei o exemplo do patrimonio-cultural.gov.pt em que podem analisar que nós temos versões desde 2013 até aos dias de hoje E para além disso, o arquivo.pt, a principal função é nós conseguimos perceber como é que os sites evoluem ao longo do tempo Aqui no site do patrimonio-cultural.gov.pt conseguimos fazer uma comparação entre a memória e a atualidade Em que na esquerda conseguimos ver como é que o site era em 2013 e na nossa direita como é que o site é atualmente Como podem ver, muitos os conteúdos mudaram, muito a forma como os sites são construídos está a mudar com muito mais imagens, muito mais interativos Assim, eu queria agora explicar sumariamente como é que funciona o arquivo.pt para depois passarmos às recomendações de como bem publicar para bem preservar Então, o arquivo.pt tem assim três grandes módulos A recolha da informação em que nós, o arquivo.pt, damos um conjunto de endereços ao nosso robô de software pelo guardar a informação Depois de nós termos essa informação, temos que armazená-la nos nossos computadores Depois de armazenar essa informação, temos que conseguir com que as pessoas acedam a essa informação Logo, temos que processá-la e torná-la acessível aos nossos utilizadores Assim, queria agora focar um bocadinho aqui mais na recolha da informação para ver se conseguem perceber como é que um robô de software funciona Um robô de software é bastante simples em que nós damos um endereço de entrada em que, neste caso, neste exemplo, eu dei-lhe o endereço site.pt Neste caso, a página de entrada é index.html E o que é que o robô de software faz? O robô de software guarda esta página e depois, numa segunda fase, processa a página para ver se existem mais recursos que tem que guardar Então, ele guarda esta página e depois de processá-la, vê que encontra um recurso chamado log.gif e um about.html E o que é que ele faz com esta informação? Ele guarda numa fila e depois processa numa segunda fase Então, guardamos esta página e vamos para a primeira da fila que, neste caso, é o log.gif E aqui, ele como sabe que é só um recurso de uma imagem ele guarda e não faz mais nada Na segunda iteração vai a esta página about.html e faz o mesmo processo cá de cima Ou seja, guarda a página e processa para ver se há links novos para onde ele tem que andar E aí encontrou mais links Encontrou o contact.html e o location.html E é assim que um robô de software anda pela internet à procura das páginas e dos recursos como imagens e fecheiros de texto Que depois esta informação é guardada nos nossos computadores do arquivo .pt Que, depois de guardada temos só que reproduzi-la para o utilizador Neste caso, são vocês Contudo, nem sempre este processo de reprodução corre bem porque nem sempre as páginas foram corretamente preservadas por nós E é aqui que agora vou-vos dar as sete recomendações para publicar informação preservável Primeiro Temos que identificar corretamente a data de publicação Gostava agora de dar aqui um exemplo Este exemplo é um site de notícias O Observador em que nesta notícia está referido o ataque a Charlie Hebdo Peço desculpa E depois nesta notícia como podem ver não tem nenhuma data de publicação Neste caso a data que está mostrada nesta notícia é apenas atualizado Contudo, se existe algum historiador alguma pessoa que está a investigar mais sobre este tema no arquivo.pt não consegue ter a data exata em que esta notícia foi publicada Eles podem tentar ir à data de preservação do arquivo.pt que foi dia 8 de janeiro Contudo se bem se lembram esta data não é a data do ataque A data do ataque foi dia 7 de janeiro Logo, isto causa uma incoerência nas notícias preservada o que faz com que pessoas que estejam a aceder a esta notícia passado algum tempo não consigam usar esta notícia para os seus estudos Por isso nós recomendamos identificar corretamente a data de publicação como é o caso do diário de viseu.pt que em várias partes do seu website colocam a data e a data da publicação de cada notícia Passando agora para a segunda recomendação utilize corretamente o protocolo de exclusão de robôs O que é este protocolo de exclusão de robôs? Como sabem na internet existem vários robôs Existem os robôs do arquivo.pt Os robôs do arquivo da web dos Estados Unidos Existem o robô da Google Existe o robô do Bing Muitos são os robôs que acedem aos vossos websites E então é necessário que os donos dos websites tenham a capacidade de falar com esses robôs para dizer o que devem ou não fazer nos seus websites E é aí que este protocolo de exclusão de robôs entra E como é que vocês podem aceder a este protocolo de robôs? Eu aqui usei aqui o exemplo da Câmara de Lisboa que é o site que é lisboa.pt E para nós acedermos ao protocolo de robôs basta colocar o link lisboa.pt barra robots.txt Isto aqui é apenas um fecheiro de texto com um conjunto de características que o nosso robô consegue interpretar e seguir E o que é que diz mais ou menos? Diz que para qualquer agente que é um asterisco não é permitido que o robô aceda ao type.3 a esta pasta nem é type.3 .src Contudo permite que nós acedemos ao type.3 com este link completo como ao resto do website Então o que é que o robô de software sempre que vai a um website faz? Então vou dar aqui um exemplo Eu dou-lhe como endereço de entrada ao nosso robô o lisboa.pt e a primeira coisa que ele faz é vou ver este protocolo e vou ver o que é que eu posso ou não posso fazer no website ele interpreta este fecheiro e percebe quais são as regras que deve seguir e só numa segunda fase é que ele acede ao website e começa a recolha do website Por que é que este protocolo é tão importante? Vou-vos dar aqui um exemplo do diário notícias de como este era em 2016 Como podem ver existe várias cores várias imagens várias imagens interativas que mudam quando a pessoa está a andar pelo website Contudo quando formos ver aqui a versão arquivada no arquivo.pt conseguem ver que o site não ficou bem preservado Nós temos aqui todo o texto temos aqui todos os links mas as imagens e todo o dinamismo que o site tinha desapareceu não foi preservado E por que é que isto aconteceu? Porque na altura no protocolo de exclusão de robôs como podem ver aqui no robôs.txt tinha estas duas linhas que dizem que o robô não pode aceder nem à pasta scripts nem à pasta CSS voltando aqui voltando aqui um bocadinho atrás para quem não percebe muito bem como é que um website funciona o website tem três grandes pastas tem o HTML em que nós temos aqui o texto de esquerda quer menos alunos este texto está presente no HTML que foi algo que nós conseguimos preservar e depois temos a parte das cores que está presente no fecheiro CSS e por fim a parte de mudança de imagens slides etc são todos colocados na pasta scripts se o nosso robô não conseguiu aceder a estas pastas não conseguiu preservá-las logo o conteúdo ficou incompleto ficando sem o dinamismo da página para além disto ser um problema para os arquivos da web também é um problema para os sites ficarem acessíveis pelo Google ou seja eu aqui tirei uma citação do site do blog do Google oficial em que diz o seguinte não permitir a recolha dos fecheiros JavaScript ou seja dos fecheiros script ou CSS através do fecheiro RoboCXT afeta diretamente a renderização e indexação dos conteúdos do site o que pode resultar num baixo ranking de pesquisa ou seja vocês não darem acesso aos robôs para irem buscar esta informação faz que o vosso site quando alguém está a pesquisar no Google por umas certas palavras o vosso site apareça em baixo nos resultados de pesquisa logo isto pode provocar que existem sites competidores aos vossos que vão ter o tráfico desses utilizadores que não vão cair no vosso site outro exemplo que eu queria dar é aqui o site da Bion que é a biblioteca de conhecimento online que como podem ver aqui a parte das imagens não foi guardada corretamente contudo o texto e as cores e o dinamismo foi guardado corretamente então nós tentámos perceber qual é que foi o problema deste website desta preservação e conseguimos perceber que isto deve-se ao protocolo de robôs que os sistemas de gestão de conteúdo fizeram o que é que são os sistemas de gestão de conteúdo são o WordPress o Drupula o Joomla entre outros que já têm este protocolo pré-definido e existem pessoas que não conseguem ou não sabem do conhecimento deste protocolo e simplesmente colocam a exclusão de robôs que já estava pré-definido e se conseguem ver aqui conseguem ver que não era permitido ir pescar na pasta das imagens as imagens para serem preservadas logo foi por isto que nós não conseguimos preservar as imagens que estavam no site da Bayon depois de nós falarmos com eles e recorrigimos este erro grande parte das imagens nós conseguimos recuperá-las contudo nem tudo conseguimos recuperar mas muito conseguimos recuperar por isso nós aconselhamos a que coloque uma linha no vosso protocolo de robôs em que permita que o nosso agente que neste caso tem um nome específico chamado arquivo traço web traço crawler que acede ao vosso website para garantir que o vosso website seja preservado corretamente e é o caso aqui do Avery Media Competition Center que tem no protocolo de exclusão de robôs a permissão para recolhermos o site corretamente passando agora para a terceira recomendação utilize um único endereço para cada conteúdo como sabem cada vez é mais usado esconder os conteúdos através de formulários através de caixas de pesquisas entre outros contudo os nossos robôs e os robôs que estão atualmente na internet não conseguem fazer pesquisas não conseguem ir ao site do ISCTE e escrever bolsas no campo de pesquisa não é isso que os robôs fazem os robôs apenas seguem links e como podem ver aqui no site do ISCTE se alguém só conseguimos aceder a estes PDFs relacionados com as bolsas se colocarmos no campo de pesquisa a palavra bolsas logo este conteúdo nenhum deles foi conseguido ser preservado pelo arquivo .pt por estar atrás de formulários ou seja se voltarmos àquele gráfico que eu queria apresentar aqui do nosso robô o nosso robô quando chega aqui à parte do formulário .html vai ter aqui umas cruzinhas em que ele não consegue aceder aos vossos conteúdos logo o vosso site vai ficar incompleto quer para nós quer para o Google ou seja se alguém pesquisar palavras relacionadas com o conteúdo 2.html o Google também não vai conseguir encontrar por isso nós recomendamos fazer o mapa do site o mapa do site vai ser uma vitória a vitória quer para vocês quer para nós porquê porque ao vocês fazerem o mapa do site todo o conteúdo do vosso site está caracterizado em diferentes categorias e uma pessoa que sabe exatamente o que quer consegue ir pelas vossas categorias e aceder à informação que está no vosso site por exemplo alguém queria ver um PDF dentro das relações internacionais se esta informação tivesse apenas escondida através da caixa de pesquisa a pessoa devia colocar as palavras corretamente para ceder a esse PDF o que às vezes os ordenadores não têm essa perceção de quais são as palavras corretas que têm que colocar no vosso caixa de pesquisa para ter a informação que pretendem assim têm outra funcionalidade para navegarem pelo vosso website e isto aqui também é bom para os robôs que assim como está tudo entre links nós conseguimos aceder à vossa informação passando agora para a quarta recomendação mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo mostrando aqui um exemplo conseguimos perceber que existem sites que quebram os endereços porque fizeram uma nova imagem do site então mudaram o nome e isso vai fazer com que as pessoas percam o histórico quer os arquivos da web quer as próprias pessoas porque as pessoas já tinham um bookmark por exemplo no browser em que tinham já este site guardado nos favoritos para irem buscar este site automaticamente a vez de estarem a fazer pesquisas no google e se vocês não manterem os vossos domínios este domínio as pessoas que já tinham isso guardado não conseguem aceder ao vosso website porque já não sabem qual é que é o novo domínio do vosso site agora vou dar aqui um exemplo concreto por exemplo aqui neste site de notícias já um bocadinho antigo 2007 que ainda está disponível na internet numa das fotos do dia num dos links aqui no foto do dia estava a referência ao publico.clicks.pt que já foi um dos domínios do publico.pt e neste momento o publico.clicks.pt já não está disponível ou seja pessoas que queriam ver esta informação e que iam para o vosso website já não conseguem aceder à vossa informação vocês podem ter perdido um utilizador importante no vosso website por isso uma coisa que nós recomendamos é que mantenham os vossos domínios por exemplo agora a Câmara de Lisboa mudou o seu domínio de cm-lisboa.pt para apenas lisboa.pt e o que é que eles fizeram? eles fizeram colocaram guardaram o mesmo domínio apenas fizeram um redirecionamento para lisboa.pt ao fazerem este redirecionamento todas as pessoas todos os links que estavam a referenciar o cm-lisboa.pt são automaticamente conduzidos para lisboa.pt e nós aqui no arquivo.pt conseguimos também manter o histórico do website até à data atual e por fim queria só alertar a um possível erro que muitas pessoas cometem que é quando deixam de atualizar o vosso website também vocês vendem o domínio e isto pode ser um grande erro para algumas instituições por exemplo em 2005 havia este website chamado vivapraia.com que era um site bastante interessante que colocava bastante informação de informação sobre as praias em Portugal da qualidade da água da temperatura etc em que o site deixou de ser atualizado e as pessoas acabaram por vender o domínio e ao venderem o domínio existem pessoas mal intencionadas na internet que percebem que este site ainda continua a ter visitas ou seja é um site que ainda continua vivo apesar de não ter nenhuma página o que é que eles fazem essas pessoas mal intencionadas compram o domínio e depois redirecionam-me para algo completamente diferente neste caso em 2021 o vivapraia.com tinha um site de máquinas chinesas para as pessoas comprarem ok isto aqui é um exemplo um bocadinho simples mas imaginem que era uma pessoa que queria fazer alguma coisa com conteúdos pornográficos em que utilizavam o vosso domínio para conteúdos pornográficos ao vocês venderem o vosso domínio vocês perdem completamente o controle passando agora para a quinta recomendação utilize formatos adequados para a preservação ou seja agora cada vez mais existem mais formas de fazer conteúdos existe o WordPress existe o HTML existe o PDF existe o Word e nós temos que usar formatos adequados para que não haja não haja um domínio de pessoas privadas de instituições privadas no vosso website por exemplo temos aqui o site do FernandoRibeiro.pt em que ele usou para o website a tecnologia Flash e neste momento a tecnologia Flash já ficou desatualizada e já ninguém está a dar suporte a esta tecnologia logo o dono deste site perdeu toda a informação porque estava estava ancorado a esta tecnologia ou seja estavam ancorados à empresa Adobe se a empresa Adobe decidir que já não quer manter mais o Flash o vosso website vai completamente abaixo ok por isso nós recomendamos usarem tecnologias de acesso aberto e aqui tinha aqui uma notícia do Jack Nilsson que é o pai da usabilidade e já em 2000 dizia que o Flash era mau para os websites que 90% dos conteúdos iam ficar indisponíveis na internet e é o que em 2023 está a acontecer todos os websites que tinham Flash desapareceram e não têm capacidade de ser retornados por isso nós recomendamos que utilizem formatos com condições de licenciamento que permitem a sua utilização ou seja por exemplo conteúdos com acesso aberto que tenham normas emitidas por um organismo oficial como é o caso do W3C para quem não sabe o W3C é o consórcio da internet que é o www também ter documentos abertamente através de uma especificação pública e leads inscritos por múltiplas plataformas software e que sejam implementos usados vou dar aqui alguns exemplos de alguns formatos adequados para a preservação no formato de texto temos o HTML temos o OpenDocker Text e temos o PDF nas imagens podem utilizar o PNG como o JPEG 2000 e em vídeo podem usar o AV sem compressão que é o ponto AV formatos que não são adequados para a preservação por exemplo o Microsoft Word por exemplo no Microsoft Word já não sei se já se recordam mas se tiverem um Word de 2003 neste momento com o Word atual já ninguém consegue abrir o Word 2003 essa informação esse Word ficou perdido porque a Microsoft já não faz compatibilidade de fecheiros escritos em 2003 para fecheiros agora em 2023 ou mesmo Word no caso das imagens temos aqui o Flash como o Photoshop que também é da mesma empresa da Adobe e no vídeo temos o Indem Media Video passando agora para a sexta recomendação que é utilize metadatos para descrever os conteúdos nesta página neste exemplo que já é uma página bastante antiga de 1997 peço desculpa nós não temos nenhuma informação de quem é que é o autor qual é que foi a data da publicação deste artigo qual é que foram as fontes para escreverem este artigo não temos informação de nada o que é algo que depois os historiadores não conseguem perceber como é que esta informação foi produzida por isso nós recomendamos utilizar os metadatos Dublin Core em que é um conjunto de tags em que tem o nome do criador a data de criação e a data de modificação caso exista esta informação resume o conteúdo quer das imagens por exemplo quer do vosso conteúdo de texto e completa os vossos conteúdos produzindo assim um potencial de crescimento de informação vocês podem colocar estes metadatos no wordpress por exemplo em que tem uma caixa em que podem colocar um texto alternativo para a imagem a legenda da imagem e uma pequena descrição porque é que é tão importante colocar um texto descritivo das imagens um dos grandes exemplos é a pesquisa de imagens como sabem quando vocês fazem uma pesquisa de imagens vocês estão a pesquisar texto e querem retornar uma imagem mas o texto não tem uma comparação igual a uma imagem por isso a forma mais fácil e rápida de comparar texto com uma imagem é comparar uma imagem que tenha texto e comparar esse texto com o texto fazer uma comparação de texto que é muito mais rápido e é por isto que esta imagem do António Costa sabemos que é o António Costa mas aqui nós pesquisámos presidente da Câmara Municipal de Lisboa e nós conseguimos fazer a ligação de um conjunto de palavras que não tem o nome de António Costa mas conseguimos fazer a relação que este já foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa e aí que estes estes novos metadados vão enriquecer o vosso site e quer a pesquisa no Google e no arquivo.pt para além deste caso de uso temos o caso das ferramentas de leitura de sites como sabem existem pessoas que têm dificuldades visuais e existem ferramentas como é o caso do Web e E que usa estes metadados para ler o conteúdo das imagens às pessoas que têm dificuldades visuais logo ao colocarem estes metadados vão fazer com que o vosso website tenha mais utilizadores por exemplo estes utilizadores com dificuldades visuais conseguem já ler o vosso website o que também deve ser uma preocupação para qualquer pessoa com um website e por fim queria aqui apresentar a sétima recomendação sugira o site para ser preservado o arquivo.pt tem um formulário aberto e gratuito para a gente utilizar que está dentro do link arquivo.pt barra sugerir em que apenas precisam colocar o vosso e-mail e o endereço que querem que seja preservado no arquivo.pt este formulário é bastante útil porque nós apenas temos capacidade de recolher o domínio.pt e se o vosso site estiver fora do domínio.pt é muito mais difícil para nós encontrarmos esse website e ficar bem preservado logo nós sugerimos bastante que sempre que criem um novo website que a primeira coisa a segunda coisa a primeira coisa é criar um website a segunda coisa é colocarem aqui neste formulário o vosso website para ser preservado e uma das coisas também queria chamar a atenção é cada vez mais vocês estão a ver nas notícias que existem sites como é o caso do site do Express da SIC do continente da Vodafone que estão a ser atacados e que depois existem criminosos que pedem resgates altíssimos em troca dos conteúdos que estão no vosso website e ao vocês colocarem uma recolha dentro do arquivo.pt a recolha está lá os vossos conteúdos estão lá os vossos pdf estão lá vocês podem ir buscar o conteúdo ao arquivo.pt e guardarem outra vez no vosso website e não têm que estar nas mãos destes criminosos isto é mais um ponto positivo ao preservarem o vosso website no arquivo.pt outro serviço que o arquivo.pt tem é o arquivo.pt barra memorial que é bastante importante se o vosso website ou um dos vossos websites já não esteja a ter conteúdos atualizados porque ou o projeto acabou ou porque o projeto já não tem financiamento e em vez de estarem a manter um website a vez de estarem a manterem o computador manterem eletricidade manterem o atualizado para não verem ataques ataques cibernéticos vocês podem colocar esse website no arquivo.pt e o arquivo.pt faz com que esse website continue vivo na internet neste caso o site da UMIC esta agência para a sociedade do conhecimento todo este ministério transitou para a FCT e o site teve que ser desligado então o que eles fizeram foi mantiveram o mesmo domínio que está pesquisável no Google qualquer pessoa pode pesquisar o mic.pt e o Google continuam a ter resultados mas contudo o conteúdo está pesavado no arquivo.pt assim eles já não precisam de manter nem os computadores nem em eletricidade e depois basta clicar em ver no arquivo e toda a página foi guardada e preservada todos os PDFs todos os links foram guardados por isso caso não queira que o vosso site seja atacado podem sempre enviar o vosso site para o arquivo.pt barra memorial e outro serviço que estamos agora a lançar é o arquivo.pt 404 em que sempre que alguma pessoa aterre no vosso website e apareça uma página não encontrada caso essa página já tivesse existido no vosso website podem colocar um conjunto uma linha em que apareça a mensagem de caso este site estiver no arquivo.pt pode aparecer aqui uma mensagem a dizer visite uma versão arquivada desta página no nosso arquivo e este link vai direcionar para a página que está dentro do arquivo assim caso estejam caso haja pessoas a aceder a esta página de página não encontrada ficam sempre com capacidade de ir mais além de encontrar a informação que precisam no vosso site e por fim também temos uma recomendação extra que é arquivo você mesmo que é sempre que vocês estão a andar pelo arquivo.pt a navegar pelo arquivo.pt e ver que existem falta de conteúdos podem sempre aceder a opções e clicar em completar a página ao clicar em completar a página nós o arquivo.pt tenta e buscar essa informação a outros arquivos da web ou à internet propriamente dita e assim essa informação é depois entregada no arquivo.pt para que quando outra pessoa acede a essa página já consiga ver as imagens o texto entre outros ou então também podem usar o outro serviço arquivo.pt que é arquivo.pt.pt barra safepage now em que vocês aqui no botão de menu na entrada no arquivo.pt podem clicar em gravar a página e depois podem colocar o vosso domínio e automaticamente quando vocês estão a ver o website está a ser guardado no arquivo.pt agora queria apenas aqui fazer um resumo das recomendações que foram aqui explicadas neste webinar e a primeira é identifique corretamente a data de publicação ou seja sempre colocar a data de quando foi publicado ou atualizado um determinado conteúdo use corretamente o protocolo de exclusão de robôs para que o vosso robô seja acedido por qualquer robô use o endereço para cada conteúdo mantenha os endereços ao longo do tempo para que não haja perda de informação como por exemplo se vocês mudarem o vosso domínio há certos links que já ficam quebrados utilize formatos adequados para a preservação ou seja não utilizem conteúdos em flash publique os metadados para enriquecer os seus conteúdos e por fim preserve a informação agora queria só aqui mostrar uma ferramenta que pode ser bastante útil para o vosso website que é archiverady.com em que vocês podem colocar o vosso domínio neste exemplo eu coloquei o domínio dn.pt e conseguem ver se o vosso website está bem acessível se tem muitas metadadas se não tem muitos metadados e se falta alguma coisa que vocês podem melhorar inclusive também já diz se o protocolo de exclusão de robôs está bem definido ou não assim queria acabar aqui esta apresentação falando que a informação publicada online é valiosa temos todos o dever de a preservar e de a manter viva ao longo do tempo ou seja preservar a memória digital é responsabilidade de todos e por fim também queria aqui falar um bocadinho mais sobre o prémio do arquivo .pt que podem usar estes conteúdos que eu expliquei aqui para melhorar o vosso website como melhorar o vosso projeto para concorrerem ao arquivo .pt e queria só deixar aqui alguns links em que vocês podem inscrever-se na nossa mailing list ou podem entrar em contacto connosco se tiverem alguma dúvida e termino a minha apresentação . Muito obrigado Pedro Gomes pela tua excelente apresentação muito clara sobre as boas práticas ou sobre aspetos a ter em conta quando olhamos para a preservação do website abrimos agora um período de conversa de perguntas e respostas em que os participantes podem colocar estas duas questões eu vou para isso parar a gravação para as pessoas poderem estar à vontade e não terem qualquer dor em esclarecer alguma dúvida Então vamos aqui fazer aqui um exercício vamos fazer aqui um exercício em que eu quero aceder à Câmara Municipal das Caldas da Rainha basta a gente sabe que a Caldas da Rainha é um município e que muito provavelmente deve ter um seu website então vamos começar pelo motor de busca que é mais utilizado no mundo que mais de 90% das pessoas no mundo utiliza o Google e vamos começar aqui Câmara Municipal das Caldas da Rainha é uma pesquisa perfeitamente normal e vamos começar aqui a ver qual é que é os resultados que nos deram deram aqui alguns resultados contudo nenhum destes parece ser o próprio site não sei se calhar fiz a pesquisa mal ou não se calhar tenho que pôr só CM de Lisboa das Caldas da Rainha não este conteúdo não está aqui presente nós não estamos a conseguir aceder através do Google logo se não está no Google não existe correto mas não se eu agora colocar aqui o site das Caldas da Rainha porque eu já sei qual é que é que é CM Caldas da Rainha este site existe contudo vocês podem ver que eu não consegui não está nos resultados do Google mas qual é que é a razão por não estar nos resultados do Google porque este conteúdo primeiro não está no protocolo de segurança HTTPS que é agora o protocolo mais usado que é quando vocês tentam aceder é o HTTPS que agora todos os websites têm de ter o HTTPS e isso é uma das fontes de erro que fazem com que o vosso website esteja mais abaixo no ranking de pesquisa da Google outro aspecto fundamental aqui no website é que podem ver que aqui o website está com um link bastante esquisito com muita informação aqui a dizer Oracle que é aqui é uma base de dados bastante complexa com uma string enorme então vamos lá ver aqui o arquivo .pt e vamos perceber se este website foi bem gravado ou não vamos perceber se aqui no arquivo .pt foi em 2018 não em 2018 nós não conseguimos ir lá também vamos experimentar aqui 2017 também não parece que nós tentamos seguir o website mas não conseguimos gravá-lo muito provavelmente deve ser através desta tecnologia da Oracle pois aqui a Oracle diz-nos que nós temos que aceder com uma password para aceder a esta informação logo o arquivo da web não consegue guardar a informação porque primeiro está atrás de um formulário e depois é uma tecnologia que é a Oracle que é a empresa que é dona desta tecnologia não é o próprio website que é dono logo o arquivo .pt não consegue guardar este website que tem informação útil que está a ser atualizada recentemente como podem ver dia 1 de abril fizeram esta notícia logo se o arquivo .pt não consegue encontrar esta informação se o Google não consegue encontrar o vosso website vocês estão a perder utilizadores estão a perder pessoas que querem aceder à vossa informação vamos tentar perceber se existe mais alguma coisa dentro deste website vamos aqui pesquisar aqui o protocolo de robôs nem é possível aceder isto aqui era um dos exemplos que eu queria mostrar se agora podemos passar a vossas perguntas já com este exemplo um bocadinho mais live se calhar vocês conseguiram perceber melhor quais são os problemas que estão aqui inerentes e que eu expliquei nesta apresentação é o primeiro resultado aqui para este exemplo e podemos ver que primeiro o resultado do Google aparece logo já é um ponto positivo porque assim sabem que os vossos utilizadores estão a encontrar o vosso website quando pesquisam pelo vosso pelo vosso nome depois aqui acendendo aqui ao website podemos ver que está aqui em HTTPS que é bastante bom porque caso não esteja em HTTPS às vezes aparece aquela mensagem de cuidado este conteúdo pode não ser seguro e as pessoas alguns utilizadores são um bocadinho mais novatos e quando aparece essa mensagem clicam logo no X ok? e se tiverem o vosso protocolo ser o HTTPS nenhuma mensagem de meu Deus que quase vai acabar o mundo vai aparecer isso é mais um ponto positivo depois conseguimos ver que aqui os conteúdos estão todos acedidos por links o que já é uma coisa boa e parece que o site é um bocadinho mais estático após ter aqui algum dinamismo o que é engraçado mas não tem uma coisa que nós que os arquivos da web também não gostam muito que é o scroll infinito o scroll infinito também é mau quer para o arquivo da web quer para o Google porque obrigam um robô a estar a fazer scroll para baixo como é o caso do público se forem ao público.pt para vocês aqui na página inicial tem um conjunto de scroll 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 continuam a fazer scroll a scroll e os robôs como têm muitos sites para ver não vão se preocupar a fazer scroll infinito nós não temos recursos suficientes para estar a fazer scroll infinito logo isso também é um ponto positivo fica aqui só a informação útil atualmente e agora aqui falando aqui do protocolo de exclusão de robôs não sei se está presente neste website está o que é bastante aceitável este 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 desallow do admin é é correto porque aqui é para aceder ao vosso admin do do WordPress e está correto não podem não podem permitir e o resto podem permitir e tem aqui o site o site mapa que é o mapa do site para nós para os robôs acederem e recolherem o vosso website completo pelo menos para mim até agora acho que será um o site está bastante bem construído mas aqui a última última tarefa que temos que fazer é ir aqui ao arquivo.pt e ver como é que ficou aqui bem preservado o site podemos clicar aqui aqui no logotipo do arquivo vir ao arquivo e vamos aqui ao arquivo temos aqui várias versões já dá para ver que vamos ter um histórico bastante bom do website pois aqui isto aqui porque o nosso robô deve ter feito pedidos bastante rápidos ao site e devemos ter bloqueado num certo período de tempo pronto não é não é problemático às vezes acontece não é nada de problemático nós fazemos várias escolhas e às vezes podemos atingir um certo limite do site e acho que até é bom vocês terem alguns limites para o robô ficar um bocadinho parado aqui as imagens ficaram um bocadinho perdidas mas podemos fazer aqui um completar página para ver se conseguimos recuperar algumas dessas imagens às vezes acontece o arquivo pt tem um limite de espaço que pode guardar nós também não podemos guardar pdfs enormes com 10 mil megas cada um nós temos nós temos que fazer limites o arquivo pt se não íamos ter muitas muitas gigas mas pronto já conseguimos recuperar fazendo este completar página muitas das imagens conseguimos recuperar eu acho que ficou ficou bem claro que há sempre um conjunto de curadoria isto aqui é feito por um robô não é feito por humanos mas sempre com uma pequena curadoria vossa o vosso site fica bem guardado se calhar agora posso aqui ver aqui o próximo pois é falaste num aspecto importante que é com um pouco de curadoria vossa ou seja o arquivo guarda e cuida dos sites de todos mas depois cada um cuida do seu é a curadoria colaborativa em que a comunidade neste caso as pessoas os donos dos sites as pessoas das organizações são fundamentais para olharem ver se o site está a ser gravado ou não para guardar um bom histórico às vezes os sites também têm o seu histórico o seu próprio histórico isto é assim mesmo completam-se as gravações do arquivo com as coisas que a própria organização vai guardando de si própria então o que temos aqui é o centro de estatísticas e aplicações como podem ver aqui já aparece aqui em primeiro lugar o que é logo bastante bom uma das coisas que eu recomendava aqui no primeiro seria como aqui é um .org se não tiver no arquivo colocar no arquivo porque normalmente nós encontrar dominios.org para nós é um bocadinho difícil mas provavelmente já deve estar dentro do arquivo também vamos aqui ver sim por isso se está dentro do arquivo já está nos nossos endereços de entrada no nosso software logo acho que não era a ter nenhuma preocupação e vai sempre ser recolhido nas próximas vezes aqui no Google parece que está tudo a correr bem ele conhece o vosso site e dá um ranking superior logo as pessoas vão encontrar o vosso website uma das coisas que eu vejo e que eu recomendaria é aqui o protocolo aqui está HTTP como podem ver aqui e nós recomendamos o HTTPS que é o protocolo com segurança não é algo extremamente urgente que vocês não quando eu digo aqui de segurança é a segurança para o utilizador não é a segurança de vocês serem atacados não é só para o utilizador não aparecer esta parte não seguro é só isso não vocês não vão ser atacados só porque não terem este protocolo mas é recomendado terem este protocolo de HTTPS depois aqui temos aqui os conteúdos estão bem é um site simples aqui fica este dinamismo é provavelmente normal acho que isto aqui será bem preservado é só um conjunto de imagens e vamos aqui só ver aqui a parte do robô robots.txt e sim é exatamente igual está completamente bem por isso acho que também é só aquele senão do HTTP HTTPS mas também parece que vai ser bem preservado vamos aqui ver aqui como é que ficou aqui a nossa recolha de Fevereiro sim ficou completo vou passar aqui sim ficou tudo completo por isso acho que também é só mesmo aquele senãozinho para ter o 10 0 a 10 era ali ser aqui o protocolo HTTPS na minha opinião obrigado Pedro olha encontrei aqui um que também quero partilhar vou mostrar que é um caso interessante Pedro vou partilhar o meu este aqui que é do Suriano Oriental eu estive a ver a lista dos jornais centenários e só vi alguns a ver se obtinha exemplos eu obtive este que é em 2023 fomos lá o arquivo tentou gravar e obteve esta camada de proteção que é um serviço acho que é o Cloudflare que é que fica ali no meio em vez de eu fazer diretamente o pedido ao servidor do site pelo menos assim que eu entendo vou através do Cloudflare e então o Cloudflare ver se o pedido é bom ou não e ele achou que o pedido que o arquivo estava a fazer para aceder ao site era estranho e não permitiu que dizes a isto Pedro? Sim, cada vez mais os sites estão a ficar atrás de plataformas como esta que para nós pode ser complicado mas acho que para já esta a resposta vai ser um bocadinho um bocadinho incompleta que vai ser para já vai ser difícil a recolher o vosso website mas no futuro também o nosso sistema de software vai continuar a crescer e a melhorar e provavelmente vamos conseguir preservar esta informação mas é aquele é aquele senão de se calhar vamos conseguir daqui a algum dia mas para já é difícil só para nós conseguimos preservar conteúdos dentro isto aqui é como se fosse uma não sei como é que se diz este nome em português um pay-all como é que se diz este nome pay-all em português é uma camada paga é como se fosse uma camada paga que não é paga para ninguém mas para os robôs ficamos ali bloqueados e só com robôs mais sofisticados que nós temos também posso explicar esta parte o arquivo PT tem três robôs mas eu vou explicar dois principais um robô que é um robô em que é de larga escala em que nós damos um conjunto de endereços e ele procorre a internet toda contudo como ele é tão abrangente ele é menos eficaz a recolher imagens a recolher fecheiros de HTML mas ele é muito mais abrangente e percorre a internet quase toda e depois temos um software que é mais de alta qualidade mas que demora mais tempo e esse é que se calhar vamos conseguir recolher este website porque vai demorar mais tempo a nós recolhermos um site como o Açeriano Oriental sim vai mais devagar não é em vez de fazer pedidos assim à bruta imita uma pessoa humana a navegar na internet e o Cloudflare este serviço não se apercebe que está a ser acedido de forma automática não é sim mas demora muito mais tempo esse robô tem muito mais carga de tempo e consome muito mais recursos e as coisas que ele guarda são muito mais pesadas por isso se nós quisermos fazer uma coisa para a internet inteira nós não conseguimos usar esse software porque íamos acabar com muito espaço é por isso que usamos um para a internet toda para recolher o máximo que conseguirmos no menor tempo possível e depois usamos um com maior qualidade e melhor qualidade para sites específicos do Dominio.pt e que as pessoas sugerem Obrigado Pedro Eu aqui coloco aqui se formos aqui aos talhos técnicos isto aqui é já um uma pequena introdução ao módulo a seguir em que isto aqui são os nossos dados da nossa API mas aqui eu posso ver mais ou menos qual é que é aqui a coleção e o Equivo.pt tem três grandes coleções que é as AWPs que é uma recolha mais geral pela internet que é um bocadinho menos cuidada e temos as FAWPs que são as nossas recolhas frequentes em que vamos frequentemente todos os dias recolher os websites e esse sistema às vezes usa um sistema de melhor qualidade que faz com que nós conseguimos recolher as imagens neste caso antes antes acion 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 e acion 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 Obrigado.